Opa! 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 Fiasso! Ei! Opa! Parle! Cada topo que me sonho de carriamos vini que ela de carriamos e carriamos vini que ela me encerra vinos vinos e carriamos e carriamos vinos de carriamos toda 19 Vestes Que a sua forma e me ligou E que você conhece Próximo fora pro Cléon Próximo fora pro Cléon Próximo fora pro Cléon Próximo fora pro Cléon Não me agotou uma fima, não é assim, o outro, o pregou-meu, filha-meu. T'á com o lixo, t'á com corpão, viajou aima na minha cabeça, e sovazou hipografia. Tão... Tô com o lixo, t'á com o lixo, e sovazou hipografia. Tô com o lixo, t'á com o lixo. Cercá-lo uscite Pra isso poder